Galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo com o Renan Gabriel e a Geise Oi galerinha Fala Renan Gabriel Então manda um like aqui no próximo vídeo porque é todo sábado tem vinte eu e a Geise Ó, hoje eu já vi que vocês estão de garrafinha na mão Porque é vídeo do desafio da garrafa Eu quero ver quem é bom Ó, nós vimos o meu livro que vai ter Não escolha a tampinha errada e... Calma, não tem Renan Gabriel Você lê o roteiro Você lê o roteiro Ó, esse vídeo agora, esse vídeo agora é de desafio da garrafa Como é que vocês querem fazer? Quem começa? Ó, o Renan Gabriel já ganhou de mim nesse jogo Desafio da garrafa O escrito, é, desafiou você, você ganhou dele Ele deixou no vídeo do eu e o meu vô Ah, verdade, então tá, vamos começar assim ó Eu ganhei ele assim ó Vou tirar a pedra e tesoura pra começar? É, pedra, papel e tesoura É... Beleza? É... Quem perder começa? Ai meu Deus Pedra, papel e tesoura Quem perdeu? Então começa Trecha Eu já sei que ele ia atacar o papel Porque toda vez que a gente tira pedra, papel e tesoura Ele sabe que eu jogo pedra, né? Ai eu já tenho tesoura Vai Renan Gabriel, três tentativas É, eu disse que eu sou ruim Vai, agora é três da Geise, vai Uau Uau, já fez o primeiro ponto A Geise A Geise vai ganhar Ah, Renan Gabriel Dois Renan Gabriel, dois a zero Posso dar uma dica? Não pode Pode É, o Renan Gabriel jogou assim, né? E tem que jogar assim levemente para o alto assim E ele vai cair em pé Tá vendo, Renan Gabriel? A dica? Vai Renan Gabriel, três, dois, um Mas só tem que ser um pouco de garota Vai Renan, três, dois, um Uau, uau, uau Ele joga pra mesa Ó, quem fazer três pontos já ganha Renan Gabriel errou Quem fazer três pontos já ganha Vai, vai Geise Eu peço só de um ponto Nossa, vai Renan Gabriel Ah, a Geise ainda errou Eu errei Nossa Errou Vai você, Renan Gabriel, agora Eu quero que Renan Gabriel Recupera os pontos Vai, Renan Gabriel Nossa, vai Geise A Geise joga certinho Uau A Gabriela perdeu Eu avisei Vai Agora é o seguinte Vai funcionar uma revanche Beleza? Agora é revanche Rebanche Quem começa? O Renan Vai Renan, começa Três Ele começou a falar Então vai, começa Não, a primeira ela começou A primeira ela agora Não, quando tirou a pele Ele começou Então tá, vai Começa Geise Opa, uma Duas Três Opa, fez um ponto Renan já fez um ponto, Renan Vai, agora sua vez Opa Primeira tentativa do Renan Segunda Uau Fez um ponto Já tá um a um Já tá um a um Renan e Gabriel tem mais uma Até da tira Uau Vai, Geise Vai, Geise Nossa Tá um a um, hein Já foi uma Dois Um a um ponto, Renan Já tá dois a um Vai Renan, sua vez Vai Sua vez Vai empatar, Renan Vai empatar Uau Vai empatar, Renan Vai, Renan Vai, Renan Vai, Renan Dois, 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 um Tá dois a dois É a última chance do Renan Você vai fazer mais voo, velho Verdade Vai, Renan Não Eu sei Agora vou fazer a decisiva Nossa, cara Nem eu acreditei Não, nem Veja no replay Nossa Viu aí Caraca, meu Agora revanche decisiva Quem ganhar é o campeão Pedra, papel, tesoura Pra ver quem começa Então vai Começa, Geise Três, dois, um Nossa Muito bom Uau Já um ponto Uau Agora, Renan Agora, Renan Vai, Renan Não A Geise tá com um ponto, né Nossa, Renan Nossa Uau Agora você, Geise Agora você Vai Concentra Dois pontos A Geise já tá com dois pontos Mais uma tentativa Uau Perdeu A Geise foi boa Não, só Não, só Não, só Não, só Não, só Olha aqui Olha aqui A Geise Não, a Geise manjou Não, a Geise manjou mesmo A Geise manjou Não, Renan Você perdeu Você perdeu Não veio não Agora vai ficar com a revanche Para um outro vídeo Ganhei Consegui de novo A Geise manjou Agora tem dois pontos Olha o contrário O contrário O contrário não dá certo A Geise ganhou Olha lá Consegui de novo Ao contrário Dá certo Não, o contrário não dá certo A gente vai deixando esse vídeo por aqui A gente volta no próximo vídeo Renan Vou encerrar o vídeo por aqui Tá